Caríssimos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura nos ensina de Deus não se zomba. O que isso quer nos ensinar? Dentre outras coisas, que nós não podemos brincar com Deus, isto é, de não levar a sério aquilo que Ele nos ensina e aquilo que Ele nos apresenta. No Evangelho de hoje, nós ouvimos mais uma vez um ensinamento, um dos ensinamentos mais comuns, mais conhecidos dos cristãos, dos católicos, que é a necessidade que nós temos de perdoar aqueles que nos fazem o mal. Por quê? E a categoria é, porque mais mal a Deus fazemos e Ele nos perdoa. Ora, se Deus me perdoa mais, por que é que eu não estou disposto a fazer o menos? Se Deus faz o que é o maior, por que é que eu não estou disposto a fazer o menor? Como é que eu posso suplicar a Deus algo que eu não estou disposto a conceder a quem me suplica? São João Crisóstomo, se eu não estou enganado, é este santo. A frase não, o santo eu estou meio em dúvida. Ele diz, muito mal suplica quem nega para os outros o que pede para si. Eu peço, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu estou pedindo que Deus me perdoe, mas como é que eu peço algo para mim? E quando alguém me pede a mesma coisa, numa infinita menor proporção, eu não estou disposto a fazer o mesmo. Pois bem, então aqui é o ensinamento a respeito do perdão, mas nós poderíamos pegar várias outras realidades que nosso Senhor nos ensina e nós não podemos fazer ouvidos moucos. Isto é, não é comigo, não é para mim, é para ele, é para ela, é para um outro. Este ensinamento não me diz respeito. Então, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus, porque senão um dia nós, por culpa própria, arcaremos com as consequências dos nossos atos. E é exatamente a respeito disso que a primeira leitura nos fala. Estamos aqui dando continuidade à leitura do profeta Ezequiel. E diz aqui, vocês conhecem já, nós já meditamos o início, a vocação de Ezequiel, Deus que chamou Ezequiel, confiou-lhe uma missão, uma missão difícil, mas ele foi um escolhido de Deus, ele foi eleito por Deus. Mas eleição divina não significa um caminho de sombra e água fresca. Não poucas vezes, a eleição divina implica algo sério, algo que nos custará algo. E custou para Ezequiel. Deus disse a Ezequiel que ele seria profecia para a casa de Israel. Que a vida dele, que Deus falaria por meio dele, olha que coisa bonita, mas não que coisa gozosa. Está bonito? Sim. Gozoso? Não. Muito doloroso. Vocês verão, no decorrer dessas duas semanas, teremos esta semana e a próxima ainda, toda ela como primeira leitura, Ezequiel. Então Deus diz a ele, aqui nós podemos ouvir no versículo sexto, profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo sexto. Pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Isto é, o povo de Deus, quando olhasse para aquele profeta, veria na vida dele, uma profecia daquilo que aconteceria a Israel, a casa de Israel. E Deus diz então, diz aqui, a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, Ezequiel, Ezequiel, filho do homem, Estás morando no meio de um povo rebelde, isto é, de um povo que, cabeça dura, que sabe o que Deus pede, mas não está disposto a fazer. Pois bem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem. Eles têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Isto é, a graça foi dada. Eles têm capacidade de ouvir, mas eles não querem ouvir. Eles têm capacidade de ver, mas eles não querem ver. A graça lhes foi concedida para colocar em prática a palavra. Mas existe uma má vontade, uma resistência na alma, no coração deste povo. E não poucas vezes, meus santos, esta mesma má vontade e resistência se faz presente nos nossos corações. E nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, me ajude. Vinde, eu Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ajude-me, Senhor, para que toda resistência que houver no meu coração caia por terra, toda rebeldia que houver na minha alma seja retirada, que eu seja dócil, Senhor. Que eu ouça a Tua palavra, que eu ouça o Teu ensinamento e me esforce de verdade para colocá-lo em prática na minha vida. Mas era exatamente o contrário que acontecia na casa de Israel. Israel não queria ouvir. Tinha ouvidos, mas não queria ouvir. Tinha olhos, mas não queria ver. E Deus então diz Este povo é um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara uma bagagem de exilado. Vejam aqui. Ezequiel ia preparar uma bagagem de exilado, ia sair com a mochila nas costas, ia até a muralha de Israel, cavar um buraco. As pessoas olhavam para ele e diziam O que é isso? É um louco? Que atitude é essa? Ia cavar um buraco e passar por entre a fresta escavada por ele, para sair dali como um foragido. Quanto a ti, filho do homem, prepara uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás, à vista deles, para um outro lugar. Talvez, percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio. À vista deles, deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas, retirá-la no escuro, deverás cobrir a face para não ver o país. Imagine toda a cena, rosto coberto, cavando um buraco na rocha, com a mochila nas costas, passando com a porta bem grande do lado, e ele saindo da cidade. Entendam aqui, a cidade era murada. As portas estavam abertas, mas ele, para sair da cidade, ele abre um buraco no muro e passa por meio daquele buraco, com o rosto coberto. Eu fiz assim, diz Ezequiel, eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem, saí no escuro, e de manhã, no outro dia, a palavra do Senhor me foi dirigida. Filho do homem, Deus volta a falar com Ezequiel. Filho do homem, Ezequiel, eles te perguntaram, por que tu estava fazendo isso? Ezequiel diz, não, ninguém me perguntou. A má vontade. Vocês compreendem? Eles veem, mas nem sequer perguntam, porque não querem se comprometer. Meus santos, talvez vocês sejam muito melhores do que eu, e espero que sejam. Mas eu já percebi no meu coração, uma má vontade semelhante, em situações outras. Mas assim, quando você não quer fazer algo, você não quer nem ver, você não quer nem ouvir, você não quer nem conhecer. É a ignorância culposa. Você não quer nem saber, para não ter a sua consciência pesada. então o povo viu aquela atitude muito estranha do profeta, mas nem perguntou. Vou nada perguntar àquele profeta, por que ele está fazendo isso? Sei que coisa boa não é. Então ninguém perguntou. Aí Deus disse, tá bom. Perguntou não? Eu vou dizer do mesmo jeito. Eu vou dizer. Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa casa de gente rebelde? Pois bem, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo se refere ao príncipe de Jerusalém, ao rei de Judá, e a toda a casa de Israel que está na cidade. E aí, Deus diz a Ezequiel, diz-lhe, eu sou um sinal para vós, assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. E meus irmãos, exatamente assim acontece, vocês podem, nós estamos aqui, nós já ouvimos, vocês que estão vindo à missa todos os dias, nós já ouvimos aqui, como primeira leitura, o profeta Jeremias. A situação é a mesma, nós estamos mais ou menos no mesmo período. Então, Jeremias falou ao povo, converta-se, e o povo não quis se converter. Ezequiel falou, converta-se, e o povo não quis se converter. E exatamente isso aconteceu. Vocês podem encontrar depois, em 2º Reis, capítulo 25, que vai retratar este, que vai relatar este acontecimento. Diz que Cedecias foi sitiado juntamente com toda a cidade de Jerusalém, logo no início do capítulo 25, 2º Reis, capítulo 25, que Jerusalém foi sitiada, que a cidade ficou sem pão, o povo estava morrendo de fome, que não tinha com o que se alimentar, e aí, num dado momento, do sítio, o Egito veio em socorro de Jerusalém. Não sei se vocês lembram, nas homilias lá atrás, eu falava, que Israel, que a casa de Judá, buscou auxílio no Egito, embora Jeremias dissesse, o Egito não vos salvará, não adianta buscar auxílio no Egito. Aí o Egito, quando a cidade toda estava sitiada, o Egito veio, e os caldeus fugiram. E aí, os chefes da cidade disseram, está vendo que nós estávamos certos? Que Jeremias estava errado? Que o Egito iria nos salvar? E Jeremias diz, os caldeus voltarão. E quando eles voltarem, será pior ainda. Jeremias, isso fazia, meus santos, não é porque ele queria ser o profeta do mau agouro, mas porque esta era a palavra de nosso Senhor, era a profecia de Deus. E a profecia do Senhor, isso explicitava, não porque Deus quisesse, o que uma profecia? Uma profecia não é, primeiramente, algo que Deus realizará, mas é algo que Deus diz, que acontecerá. Isto é, às vezes, aquilo não foi realizado por Deus, mas é a consequência dos atos daquele povo. Então, Deus estava dizendo, por meio do profeta Jeremias, por meio do profeta Ezequiel, de que os atos do seu povo, a rebeldia do seu povo, levaria à desgraça daquela nação. e o povo não quis ouvir. Entendem aqui, porque eu falava logo no início da humilha, desta rebeldia que não quer se curvar, que não quer pedir a Deus sequer a graça de se converter. Então, quando a cidade foi sitiada e o Egito veio socorrer, os sacerdotes e os chefes disseram, Jeremias estava errado, nada de mal vai nos acontecer. Os caldeus voltaram de novo e aí o povo começou a morrer, literalmente, a morrer de fome e diz aqui, no versículo 25, no capítulo 25, no versículo 4, o exército abriu uma brecha no muro da cidade e os soldados fugiram à noite. os soldados que estavam dentro da cidade para proteger o povo, os soldados fugiram, abriram uma brecha e à noite fugiram. A cidade já estava sitiada. O rei fez a mesma coisa. Os caldeus que estavam sitiando a cidade foram à procura do rei e do exército, prenderam o exército, o rei e os filhos do rei. E aqui no versículo sétimo, vocês vão, vocês podem ler depois, os caldeus, o rei da Babilônia mandou matar os soldados, os nobres, os filhos do rei na presença do rei e os seus olhos foram furados e ele foi levado cego com o rosto coberto. Lembra na profecia que o rei estava com o rosto coberto sendo levado em exílio? Pois bem, os olhos cobertos eram os olhos cegados. teve os olhos perfurados e morreu preso, terminou os seus dias na prisão na Babilônia. Foi Deus quem furou os olhos do rei? Não, Deus apenas estava dizendo, olha, os seus atos levarão à destruição. Meus irmãos, da mesma maneira que Deus falou a Israel, Deus nos fala a cada um de nós, Deus nos atiça a consciência e diz, converte-te, convertei-vos, mudai de conduta, voltai-vos para mim e se você se você se voltar para mim até os seus pecados concorrerão para o seu bem. Diz São Paulo na carta aos romanos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. se Israel tivesse ouvido a voz de Ezequiel, a voz de Deus e tivesse se convertido até os pecados da casa de Israel serviriam para de alguma maneira mostrar a bondade de Deus na salvação daquele povo. Então, Deus quer que nós nos convertamos, Deus quer que nós levemos a sério a sua palavra, Deus quer que nós mudemos de vida e nos dá graça para isso, mas se nós fizermos pouco caso da palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele diz acontecerá, não porque Deus queira que aquilo aconteça, mas porque são as consequências dos nossos atos. Não queiramos, meus irmãos, nos perder. Nós estamos fazendo esta quaresma de São Miguel, nós iremos durante 40 dias pedir para nós e para os nossos esta graça de sabedoria de buscar as coisas do alto, de nos enriquecer juntando tesouros no céu, de buscar a salvação das nossas vidas, de não nos esquecermos das promessas de Deus. Peçamos e renovemos a nossa súplica, peçamos a Deus que nos conceda e Deus quer nos conceder. eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem. Então, Deus deu a Israel a graça necessária. Deus não negará. Se você querendo se desligar de algo mau e de um pecado, se você disser, meu Deus, me ajude, conceda-me esta graça para que eu me liberte desse pecado, não tenha dúvida de que se você for perseverante na sua súplica, você alcançará aquela graça suplicada. Já falei aqui daquilo que Santo Tomás de Aquino diz, das características de uma oração infalível. Você tem que pedir algo que concorra para a sua salvação. Se você quiser ter certeza de que a sua prece será atendida, ela tem que ter essas características. você tem que pedir algo que concorra para a sua salvação eterna. Pedir para se libertar de um pecado sempre concorre para a salvação eterna. Pedir uma virtude para melhor amar a Deus e por causa de Deus amar os irmãos concorre para a nossa salvação eterna. Então, Deus não nos negará. Então, pedir algo que concorra para a nossa salvação. Pedir para nós. Porque se eu pedir para um outro, pode ser que o outro não queira aquilo que eu estou pedindo. Mas se eu peço para mim, eu quero. Nem que seja um querer fraco, mas eu quero. Então, pedir para mim. Pedir algo que concorra para a minha salvação eterna. Pedir com humildade. Não posso chegar gritando com Deus e colocando Deus no canto da parede. Peça com humildade e peça com perseverança. Não diga, já pedi hoje. O Senhor já sabe o que é que eu quero. Não. Seja perseverante. Seja humilde. Seja perseverante. Se nós fizermos esta quaresma e humildemente, perseverantemente, pedirmos estas graças espirituais, não tenhamos dúvidas de que Deus nos concederá. E se pedirmos para os outros, para os nossos, Deus com certeza levará em consideração o nosso pedido, mesmo sabendo que precisa haver uma abertura da outra parte, porque Deus não se impõe a ninguém. Deus nos concede e espera que livremente nós acolhamos os seus ensinamentos, o seu amor, a sua mensagem. Que hoje, meus santos, supliquemos a Deus esta graça e a supliquemos por intercessão de São Miguel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.